TudoXbox Salve nação Xbox, aqui é o Curjão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox Resumo Esse Insider que tivemos hoje aí, vou dar um reduzido no volume aqui, na Gamescom 2018 E tivemos aí poucas coisas mostrando, nada de interessante, no meu ponto de ver foi uma merda, uma merda Cara, decepcionante porque fizeram tanto propaganda aí, parecia que ia ter alguma coisa realmente boa, né E não tivemos nada mais do que o que a gente já sabia, só tivemos dois games novos realmente O Sabre e esse primeiro que foi o mais interessante, vou voltar aqui, o Hunt O resto era tudo que nós já viu, já tá cansado e só quer jogar eles agora, não quer mais ficar vendo Tirando isso, tirando esses dois jogos aí, o Hunter e o Sabre O resto foi decepcionante, a não ser que mostre mais alguma coisa de interessante durante esses sete dias de Gamescom Foi decepcionante na minha parte, se alguém gostou, fica à vontade, eu só gostei do Hunter E é isso aí, tchau, fui!